Jardins do Tom Brasileiro Olha que coisa mais coerente Tom Brasileiro de Almeida Jobim É concha de praia, é toco sozinho, é mar aberto, é mata fechada É canto de pássaro, é tudo que pulsa no coração do Brasil É de manhã, vem o sol, mas os pinos da chuva que ontem caíam Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção É de manhã, vem o sol, mas os pinos da chuva que ontem caíam Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que nos traz esta canção Quero que você me dê a mão que eu vou sair Por aí, sem pensar no que fui Que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa mãe Já nos fez esquecer Me dê a mão que eu vou sair Pra ver o sol Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar Obrigado.